Já tentei de tudo, mas não dá Você desfez de mim, não quis o meu amor O que sinto por você não tem valor Acabou, vou me libertar Cancei de me entregar, sem nada receber Acabou, o sonho terminou Você me magoou, preciso te esquecer Chega de você, chega de sonhar O seu coração não sabe amar Só desilusão, machucou meu coração Mais um novo amor vou encontrar Acabou, vou me libertar Cansei de me entregar, sem nada receber Acabou, o sonho terminou Você me magoou, preciso te esquecer Chega de você, chega de sonhar O seu coração não sabe amar Foi só desilusão, machucou meu coração Mais um novo amor vou encontrar Acabou, vou me libertar Cansei de me entregar, sem nada receber Acabou, o sonho terminou Você me magoou, você me magoou Você me magoou, preciso te esquecer Acabou, vou me libertar Cansei de me entregar, sem nada receber Acabou, o sonho terminou Você me magoou, você me magoou, preciso te esquecer É a coisa mais bonita, o seu corpo de vida Pode parecer bondade, um impulso infantil Eu adoro a chantagem, mas você me serviu Te troco em amor, nunca fiz Me faz de entender Eu te dou o momento Eu na foto toda a lua, no banho de lua Deus é seu consal Meu final Meu sinal Meu sinal, meu sinal Meu sinal Meu sinal, meu sinal O meu desejo continua No banho de lua, no meu cabelo por chão Meu corpo, meu final, meu dia, meu final Meu desejo só de lua, sem fechar mais tua Agora sim, sua parte, meu corpo Como sempre distraída, de que o rei você não viu É a coisa mais bonita, o seu corpo te perdi Pode parecer bobagem, um impulso infantil Meu amor não é chantagem, mas você me fez a vida Eu te dou o teu recado, mas eu vou te ver Eu te dou o teu recado, mas eu vou te ver Planeta Xuxa No banho de lua, no banho de lua, meu cabelo por chão Meu corpo, meu final, meu final, meu final Eu deixei do meu desejo só de lua, sem fechar mais tua Exalta sempre! Exalta sempre! Muitas vezes a gente não pensa Tem horas que só emoção luz com luz Foi assim que eu fiquei de repente Você tem o charme que chega e seduz Você veio meio sem avisar Tomou conta do meu coração Não dava pra imaginar o que é a paixão Eu preciso da tua presença Que nem por vista das ondas do mar Qualquer coisa no mundo compensa Pra ter muito mais que você no olhar Nas estrelas se duvidar eu vou Pra você delas faz um cordão Eu faço o impossível que for Só por essa paixão Eu quero te amar Olha só o que fez o teu charme Conseguiu me mudar de verdade Coração não para de sonhar Eu quero te amar Esse sonho eu tenho direito Só eu sei o que sinto no peito Já não dá pra segurar Coração não para de sonhar Já não dá pra segurar Eu quero te amar Olha só o que fez o teu charme O charme conseguiu me mudar de verdade Coração não Ela não tá um charme hoje Coração não para de sonhar Veja como o mundo é lindo Galá 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 Veja como é bela e linda a vida Esta noite eu sonhei com você Sonhei que era o seu namorado E que você estava apaixonada por mim Fiquei feliz Fiquei contente Estou galado por você Galá 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 Veja como o mundo é lindo Galá 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 Você é demais Quando você passa, tento te dizer Que você me deixa meio louco Chega de trapaça, não aguento mais Olha que papel de povo Quero falar, é fácil de temer Que você me despreza, me escova Mas quero você Perto dos amigos, tento te esquecer Olha que papel de povo Vejo na esquina ali está você E tudo começa de novo Quero falar, é fácil de temer Que você me despreza, me escova Mas amo você Não posso, não dá pra fugir Deste lindo sonho Pois todos lugares que passo Só tento esquecer O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Não posso te perder O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Está você e tudo começa de novo Quero falar, é fácil de entender Que você me despreza, me escova, mas amo você Não posso, não dá pra fugir Desde o meu sonho Pois todos lugares que passam só temos que ser O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Não posso te perder O nosso amor, o nosso amor Aonde está você, o nosso amor, o nosso amor Não posso te perder O nosso amor, o nosso amor O nosso amor, o nosso amor O nosso amor, o nosso amor Não posso te perder O nosso amor, o nosso amor Aonde está crescendo O nosso amor, o nosso amor Eu não posso te perder O nosso amor, o nosso amor O verdadeiro gosto do prazer Quando a gente se encontrar Me diz como é que eu vou fazer Pra não chorar Pra não sofrer Você me apaixonou Você me apaixonou Você me fez sentir O verdadeiro gosto do prazer Me diz amor O que vai ser Na minha vida sem você Sem teu carinho E aquele beijinho Sem teu corpo quente Pra me aquecer Melhor não existir Eu não vou suportar Eu não vou resistir Te ver sem te tocar Melhor não existir Eu não vou suportar Eu não vou resistir Eu não vou resistir Te ver sem te tocar Melhor não existir Eu não vou suportar Eu não vou suportar Eu não vou resistir Te ver sem te tocar Melhor não existir 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 Pelo caminho da solitão Me diz pra que eu quero voltar E me entregar como refém Meu coração navegador Só quero amar do teu amor Então não faz assim Pra que ficar dizendo que eu só penso em mim Você não sabe nada do meu coração Nem lembra quantas vezes tive diversão Pra que me entregar o dor Eu vivo na lembrança que você deixou Se eu tanto algum prazer eu faço fazer Parece que eu não abri só pra amar você Não vou negar Você ficou no seu coração Me diz pra que eu não te esqueci Pra que me entregar pelo caminho da solitão Me diz pra que eu quero voltar Me entregar pelo caminho da solitão Nem lembra quantas vezes tive diversão Pra que nada mudou Eu vivo na lembrança que você deixou Se eu tanto algum prazer Vamos pegar pelo caminho da solitão Vamos pegar o lugar e vai no Brasil Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade E se ela for eu vou sentir saudade Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Que se ela for eu vou sentir saudade Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade E se ela for eu vou sentir saudade O manchmalio e feliz Não bagulho com cair Que se ela for eu vou sentir saudade O manchmal que eu Hebrew A semana que eu tenho É deixa que eu entregar Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Se ela for eu vou sentir saudade E saudade Que deixa eu justição Felicidade Na verdade o pensamento do ar Tua paz Tua paz Tua paz Tua paz Fala pra ela Se ele não tem Se ele não tem Se ele não tem o pior castigo Pode ser Pode ser Saudade Oh Felicidade Vamo nessa Catinguele Risco de platina duplo Catinguele Lua vai Todo mundo Lua vai Na balma na balma Sem ela Sem ela eu não vivo Vá pra galera aqui na capela Vá dizer, vai Vá dizer Vá dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reina bem nossos pensamentos Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Minha paz Descobri sem gerir a vida Verdade Pra ganhar seu amor foi uma ginga Fui a ginga de um bom capoeira E rasteira E rasteira na sua emoção Como seu coração Fiz joeira Foi a beira de um rio em você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar suas travas Na entrega Na entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Descobri você minha paz Descobri sem gerir a vida Verdade Como negar essa linda emoção Como negar essa linda emoção Que dando o meu peito Meu coração Que a minha paixão A dor me vira Seu amor Meu amor incendeia Nossa cama parece uma ceia Nossa cama parece uma ceia Meu olhar uma luz te clareia Meu caminho tal qual lua cheia Eu nem posso pensar te perder Adivinha se a dor terminar Sem você minha felicidade Morreria de canto Verdade Descobri que te amo demais Descobri você minha paz Descobri sem gerir a vida Verdade Vamos negar essa linda emoção Que dando o meu peito O que deu a oração Minha paixão Uma noite eu kira Você um historico Graina se tenha Uma ceia que se movimentou, uma luz pra guiar sua estrada, a entrega perfeita da boa verdade. Descobri que tiramos de mar, descobri você e a paz, descobri sem querer a vida, é pra mim, como negar essa linda emoção, que tanto ganheço o meu oração, que a minha paz não adormecerá. Descobri que tiramos de mar, descobri em você e a paz, descobri sem querer a vida, é pra mim, como negar essa linda emoção, que tanto ganheço o meu oração, que a minha paz não adormecerá. Descobri que tiramos de mar. 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 Vá lá e tira na lembrança Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Vamos entreter e componeção Vamos juntos, então Acorda que ele está na hora de reclamar Boa! Cante, cante, cante Vá lá e tira, cante Cante, cante, cante Vá lá e tira, cante, cante Vá lá e tira, cante, cante Anderzé! Bola, sim Vamos com a brincadeira que eu mais gosto? Claro que eu gosto Aquela brincadeira de beijar É só, é só, é só, é só É só, é só, é só É só, é só, é só Até que vim, agora tá beijando Pelo romação, balada mística Balada mística Bênis, bênis, bênis Bênis, 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 bênis Guarda na vida, na lembrança Bênis, bênis, bênis Faz a flor e esperança Bênis, bênis, bênis Boa e ser feliz com o coleção Bênis, bênis, bênis Bênis, bênis, bênis Bênis, bênis, bênis Bênis, bênis, bênis Can να τς Bênis, bênis, bênis Ten py09, bênis 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 Bênis, bênis 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 Da Bênis 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 Chợ infinite Bênis Toma a ponta, toma a ponta, vai lá, grita